Sexo ou terapia? Pra quem gosta de falar, pra quem gosta de fazer e até pra quem não gosta. Mamãe, de onde vêm os bebês? Você sabe perfeitamente de onde eles vêm. Mas desde que seu filho nasceu, você se prepara para o momento em que terá que explicar como a tal sementinha foi parar dentro da sua barriga. Por que temos tanta dificuldade em falar de sexo com as crianças? Até que ponto a gente tem mesmo que se abrir para essas questões? O que é normal e o que é inadequado para cada idade? E acima de tudo, como o nosso papel como pais e mães influencia para que a criança desenvolva uma boa relação com a sua sexualidade? A sexualidade na infância é o tema de hoje do sexoterapia. Esse espaço criado por Universal Wall para falar de sexo e relacionamento. Essa é a estreia da nossa sexta temporada, que vai ser dedicada a debater a sexualidade nas diferentes fases da vida. Eu sou Marina Bessa e, ao meu lado, a fada sem defeitos e com a resposta certa para todas as suas dúvidas, Ana Canosa. Oi, Ana! Oi, querida, que responsa! Cada vez você me põe mais responsabilidade. Não, porque a gente já fez um episódio sobre educação sexual, né, Ana? E eu queria que todo mundo soubesse que, além de sexóloga e psicóloga e de fada sem defeitos, você também é educadora sexual, certo? Também. Foi quando eu me formei, quando eu me formei e tenho um filho de 11 anos e acho muito bom trabalhar esse tema com ele. Tem sido uma experiência incrível também olhar para a sexualidade na infância, sair do livro e olhar para o filho e ver o que funciona mesmo, né? Prazer enorme estar aqui de novo. Estava morrendo de saudades, mas as férias também foram boas, né? Para a gente poder dar uma descansada. Vamos que vamos! Essa temporada vai ser muito legal. E hoje a gente tem a presença ilustre da escritora, roteirista e podcaster de sucesso, Tati Bernardi, que além de estar envolvida com 50 milhões de projetos diferentes, também tem tempo em contratempo para ser mãe, né, Tati? Pois é, tem essa também. E acho que é o principal, né? É o job principal de, assim... É o Funtime. Desde que a Ritinha nasceu, é o principal. Não que eu deixe de fazer minhas coisas todas, mas a Ritinha sabe que... Eu não sei se ela sabe, que às vezes ela chora, eu quero a mamãe, eu quero a mamãe, mas é o principal. E super obrigada pelo convite, Marina, Ana. Muito legal estar aqui. E a gente está super feliz também, porque, enfim, maternidade é um dos temas sobre os quais você fala, né, Tati? Sim. E a Rita agora está com três anos, né? Fez três anos dia 25 de janeiro. Não, dia 24 de janeiro, aquela que confunde a filha com a cidade. Confundindo. Sabe que eu também tenho uma filha de três anos, ela é do dia 13 de janeiro. Olha! E eu tenho uma de cinco que vai fazer seis também. Então, ó, temos idades três, seis, onze... Temos... Variadas, variadas. Variadas, variadas. Para a gente comentar aqui. E você já se preocupou? Já parou para pensar sobre isso, Tati? Sobre quando você vai ter que começar a falar de sexo ou dar alguma resposta? Você já perdeu algum tempo com isso? Eu estudo psicanálise há uns cinco anos. E agora, especificamente, eu estou preocupada, porque a Rita, no meio da madrugada, vem para a minha cama. E pelo que eu li, assim, de Freud, Lacan, Winnicott, não é muito legal ela ficar invadindo esse espaço da cama da mamãe e do papai para a formação, enfim. Desde a subjetividade dela, a criatividade, que ela não fica. Ela precisa da angústia e de ficar lá sozinha no quarto dela para, enfim, criar toda a subjetividade dela. Desde entender que, enfim, eu sou a mãe dela, mas eu sou a mulher do pai dela. E o pai dela é o meu marido. E isso tudo já é importante desde essa idade. Só que eu esqueço tudo que eu estudei. De Freud, na hora que ela vem de madrugada para a minha cama, falando... Eu estou com medo do monstro. Eu pego ela, agarro, falo, não temos nenhuma, a mãe está aqui. Ela veio, ela teve uma febre há seis meses atrás e eu botei para dormir comigo uma semana seguida e desandou. Faz seis meses que ela, duas da manhã, ela vem para a minha cama e fica até oito da manhã. Não tem. Eu não consigo. Isso não é legal. Essa é uma realidade. Verdade. É, mas é uma... A gente, depois que é mãe, a gente entende, por exemplo, o prazer físico, inclusive, que a gente obtém dessa relação como mãe, né? Então você tem ali um bebê, uma criança, que olha para você e fala, mamãe, eu te amo, e abraça e cheira. Então é uma coisa tão profunda que não é o prazer da genitalidade. Por isso que é importante a gente começar a discutir isso, né? É o prazer do toque, é o prazer desta relação. Mas como a Tati está dizendo, é importante que a criança vá... O adulto é responsável por fazer a criança fazer essa diferenciação, para ajudar a criança nessa diferenciação desse prazer de toque, do quanto é bom ficar, mas que existem limites, né? E que esse limite a criança precisa aprender a não avançar. E isso é difícil. Super difícil. É bastante difícil. Quando ela não vem, eu tenho vontade de ir para o quarto dela duas da manhã e falar, eu tô com medo, monstro, Rita, deixa eu dormir aqui com você. Cadê você? Mistura tudo. Aquele nenê suadinho na madrugada, agarrado em você, aquele cheirinho de cabeça. Super. É uma delícia. Super. E acho também que isso deve... Muitas mães talvez se reconheçam no que eu vou falar agora, que, enfim, eu não deveria dizer isso, mas eu sou essa pessoa que se expõe um pouco além da conta, eu acho que também você acaba deixando num dia que você tá meio com preguiça de transar com o seu marido. Cansada. É, ter a desculpa da criança tá ali. Muita mãe deve fazer isso, né? Aquelas não é o meu caso. Eu acho que alguns, eu acho que alguns casais que têm mais dificuldade de retomar a intimidade por diversas razões, né? E aí são diversas razões, vai depender muito do casal. A criança fica no meio ali, serve como uma boa justificativa, né? Só que a criança vai ocupando um lugar que não é dela, né? Ela ocupa o lugar. Olha, complicado é também quando a mãe ou o pai não tem uma parceria, né? Então vamos pensar naquela mãe que não tem o parceiro ou a parceira, né? Quer dizer, que ela tá sozinha nessa difícil, né? Nessa lida difícil com a educação e com o cotidiano. Então a criança fica ali ocupando aquele espaço, né? Ocupando o espaço daquele outro, né? Que deveria ser ocupado por uma outra pessoa. Então eu acho que é difícil, mas eu acho que vale a pena a gente, a gente, sabe? Ser bem racional nessas horas. É, eu sempre fui muito racional. Agora falando um pouco de mim, eu sempre fui muito, assim, preocupada com isso. E eu tenho alguma coisa que me facilita, porque eu não gosto de agarramento pra dormir. Nunca gostei. Eu também não gosto. Então, essa coisa de estar numa cama, que tá marido, filho, tudo junto, aquele povo todo ali. Aquele calor. Eu gosto de cinco minutos. Daí ele fala, gente, cada um pra sua cama, quero dormir, por favor, vamos ali. E o Theo, ele entrou muito em contato com essa mãe, muito cedo, né? Então a gente sempre tinha uns combinados, que era assim, que dia de semana não podia dormir na cama da gente nunca. Óbvio, nunca, né? Doença, etc. Mas não podia. Então o que ele podia fazer era vir, ele podia dar uma deitadinha. Aí tem aquele trampo do inferno, porque tem época que a criança vem várias vezes de madrugada e você tem que levantar, você tem que fazer, se disponibilizar pra fazer isso. E nos finais de semana a gente deixou ele, a gente deixava ele adormecer na nossa cama. Então ele ficava ali, dormia e a gente levava ele pra cama dele depois. Então ele nunca passou a... Óbvio, né? Marido viajou, daí dormia de vez em quando. Eu viajava, ele dormia de vez em quando. Então ele entendeu que esse espaço é um espaço que ele tem que respeitar, que não é o espaço dele, que é o espaço dele de vez em quando, que é o espaço da família. Então isso facilitou bastante, né? Mas eu sei que não é fácil e tem crianças que são mais difíceis, tem crianças que testam mais, né? As minhas filhas, elas não gostam, assim, a gente nunca acostumou a dormir lá, mas sempre permitindo um medo, uma coisa, se vem à noite com medo, elas, né? A gente deixa deitar. Da segunda noite seguida, eu realmente levo de volta, porque a gente dorme muito mal, né? Mas nenhuma das duas gostam muito. Elas começam a dormir aí, pá, enrosca, enrosca, pá, quero ir pra minha cama. Ai, uma vez a Luísa falou assim, que bom. Ai, tá com muito cheiro de pescoço aqui. Que ótimo, ó. Que ótimo. É a das minhas. E dorme muito, e dorme mal, né? Eu tô com uma dor no corpo, que nesses seis meses eu não consigo me esparramar na cama. Mas você dorme contido pra você não esmagar a sua filha. É horrível. É, elas dominam a cama e a gente fica lá, né? Mas eu tenho muita preguiça de dar discussão às três da manhã, explicar pra ela. Você tem seu quarto, eu tenho o meu. Então, eu já tô ali, sabe? Acabada, querendo dormir. Aí fica 40 minutos brigando, aí eu já, tá, deita aí, vamos dormir. Aí nisso foi, né? O embalo. É, é, total. Eu consigo entender a dificuldade. Agora, a gente vai discutir um pouco disso tudo aqui. Agora, e a gente tá falando de crianças e de infância. Eu queria saber, só antes da gente começar com os casos, Ana, como que essa infância é dividida na sua relação com o corpo? É, então, eu acho assim, tem várias teorias. A gente tem, né, teorias mais ligadas à cognição infantil, enfim. Mas na questão da sexualidade, até pra não me estender, não me aprofundar nem na teoria do desenvolvimento psicossexual, da psicanálise, mas a gente pode, basicamente, dividir em duas grandes fases. A fase pré-genital, que a gente chama, e a fase genital. Fase pré-genital, a criança, ela vai colocando a pulsão, ela vai satisfazendo a pulsão sexual, que é alguma coisa que nasce com a gente, a partir de movimentos ou de comportamentos pré-genitais, que não são nos genitais. Então, é no toque, é na amamentação, então a criança vai registrando o prazer, além de incorporar questões subjetivas desse prazer. Então, você pensa assim, é quase como se a pulsão sexual, ela pegasse carona nas outras pulsões, na pulsão de autopreservação, por exemplo. Então, você pega a criança, ela vai ser amamentada, ela vai satisfazer uma pulsão de autopreservação do corpo, fome. Aí, essa pulsão sexual, ela meio que pega carona. Então, o prazer de ser alimentado, de ser aconchegado, de não ser abandonado. Aí, a criança vai registrando. Aí, é o toque, é o cheiro, é o sugar, né? Que ela vai também erogeneizando essa parte do corpo. Então, a criança, ela vai vivendo a sexualidade no corpo todo, meio assim, né? Pegando carona. Não de uma forma genitalizada e, menos ainda, de uma forma erotizada. Depois, passado, sei lá, três anos de idade, a criança vai começando a viver a sexualidade do seu desenvolvimento de uma maneira mais genitalizada, mais ligada aos genitais mesmo. Descoberta do corpo, da onde vêm os bebês. Aí, fica se esfregando, né? Aí, vai, curiosamente, buscar os outros. E, junto com isso, né? A gente tem, vamos dizer, três grandes descobertas em relação à sexualidade na infância. É o prazer corporal. E aí, não é só genital. É nessas outras áreas do corpo, do tato, enfim. A questão das dinâmicas afetivas da relação. A questão, porque isso também envolve a sexualidade. E a questão da identificação com gênero. Então, as crianças vão passar por essas três fases, né? Começa ali no sensorial, na sensação, no prazer, no toque. Parte para uma questão emocional, de como é que eu agrego emoções a esses prazeres e como é que as relações vão se dando. E também vai para uma questão de identidade. Quem eu sou, né? Se eu sou neste corpo de fêmea, neste corpo de macho, se eu me identifico. Com como é que eu brinco, como é que eu vou me socializando nessa grande, né? Nessa grande, nesses grupos de gênero que as crianças vão aprendendo a conviver. Então, acho que vai passando por essas três grandes descobertas nessas grandes duas fases, né? Para não especificar todas as fases nas suas nuances. Bom, então acho que a gente já pode começar a discutir em cima do nosso primeiro caso do dia. A primeira história é a da Bel, de 40 anos, mãe de uma menina de 3 anos. Eu comecei a perceber que a minha filha, de 3 anos, estava cruzando e apertando as pernas de um jeito estranho. Primeiro, ela só ficava se apertando, mas agora ela tem tirado a fralda para colocar a mão na vulva. Ela faz isso o tempo todo, sozinha, vendo um desenho ou na frente de todo mundo. Eu não quero reprimir, mas em algumas situações eu não sei bem como agir. Por exemplo, eu não deixo que ela faça isso quando está no meu colo ou no colo do meu marido. Minha dúvida é, isso já é normal nessa idade? E como a gente pode orientá-la sem passar a mensagem de que ela está fazendo uma coisa errada? Sexoterapia. Essa é ótima, né? Eu sempre digo que é o pânico 1. Começa a dizer, ah, o que eu faço? Que idade tem a criança? 3 anos, 3 anos. É a idade da Ritinha. Ainda até usa fralda aí já, né? Eu, assim, de um jeito muito leviano, eu ia responder assim, primeiro, nossa, que maravilha, descobriu que Tóris, ótimo para ela. Depois, né, isso, obviamente, só pensando como é que é bom essa menina também ter essa possibilidade de descoberta, descoberta faz parte. Mas também é importante a gente entender que naturalizar a sexualidade da criança não é não dizer não. Dizer não faz parte disso. Então, as pessoas, às vezes, confundem um pouco. Ah, então, porque é natural, e é natural a descoberta, a gente não pode dizer não, porque senão vai reprimir. Não é isso. A gente diz não para uma série de coisas, inclusive também para alguns comportamentos da sexualidade. O Téo tinha uma época também que ele ficava, então, às vezes, ele vinha escovar o dente, eu estava sentada na privada do banheiro, assim, para escovar o dente dele, e lá ele vinha e ficava esfregando o pênis no meu joelho. Foi quando ele descobriu o prazer de esfregar o pênis. E eu falava assim, meu filho, dá para você, por favor, meio que brincando, né, não esfregar o seu pênis no meu joelho, porque não é lugar. Então, aos poucos, você vai dizendo para a criança, de um jeito que não é dizer, pare com isso, tire a mão daqui, não é para fazer isso, mas é para dizer para a criança e colocando os limites. Então, ó, ah, é gostoso, né? Eu sempre digo assim, primeira coisa, pergunta se está coçando, porque às vezes as crianças também, talvez não seja o caso dela, mas as crianças coçam, e aí ela está com alguma questão e a mãe está achando que está se autoestimulando e não está. Ah, é gostoso? É gostoso. Mas isso a gente faz quando a gente estiver no nosso espaço de intimidade. Então, você vai dizendo para a criança, e vai ter que dizer uma, e vai ter que dizer duas, e vai ter que dizer quatro, e um dia ela vai estar na casa da avó e vai colocar a mão na avó, você fala assim, lembra que a gente conversou? Então, você tem que ir dizendo para socializar a criança até que ela perceba, e vai ter que repetir várias vezes. Então, não é não dizer o não, né? Mas é mostrar para a criança que aquele comportamento é natural, pode ser gostoso, mas que tem lugar para fazer. Que não é para fazer em todo momento, que não é para ficar se esfregando. Você não precisa tirar a criança, mas você também muda a criança de lugar, você vai dizendo, ó, está vendo? Você vai limitando o comportamento. É essa idade mesmo em que elas começam a... é três anos? É, às vezes mais cedo um pouco também. Né, não percebi... as minhas filhas, nenhuma das duas... uma acabou de fazer três, mas há de seis anos... Isso acontece com todas as crianças, porque com a minha filha de seis anos eu não... Também não. Mas elas não ficam nem mexendo? Porque a Ritinha, às vezes, fica mexendo ali. É, aí eu pergunto, você está com vontade de fazer xixi? Porque aí você vai falar, não. Eu falo, bom, então, né, eu falo, você não está com vontade de fazer xixi? Você quer mexer na perereca? Vai lá no seu quarto, né? Vai no banheiro, vai num lugar que fica sozinha, procura sua intimidade. Mas, assim, não é, sabe, eu fico mais com a sensação, eu fico buscando esses momentos de falar, de dar essa instrução, mas eu fico mais com a sensação que é uma coceria, assim, não é um... nunca presenciei um momento de descontração, sabe? Que elas pudessem estar sentindo um prazer naquilo, assim, de ficar assistindo uma televisão e ali mexendo na vulva, sabe? É que eu acho que tem uma diferença. Eu lembro que quando eu li que criança de 2, 3, 4 anos podia fazer isso, eu fiquei super chocada, isso muito antes de ser mãe, porque eu pensei, nossa, eu fui me masturbar pela primeira vez, eu tinha, acho que 13, 14 anos, como é que uma criança de 3 anos já quer se masturbar, mas não é a masturbação, é ficar meio mexendo ali. E eu percebi, a Rita fica meio mexendo, e eu faço a mesma coisa que a Ana, sem saber que estava certo. Ela mexe, e se eu vejo ela mexendo e ela está meio quietinha, assim, lá no quarto dela, eu não falo nada. Mas se é uma situação na sala, que tem mais gente, eu falo, e ela mexe e olha pra mim e começa a rir, porque eu já olho pra ela e faço uma cara engraçada. E aí eu falo pra, e aí ela, e aí eu comecei a fazer uma brincadeira com ela, na verdade eu nem sei se isso está certo, mas eu faço uma brincadeira com ela, que eu falo, não vem com essa mão de pichoquinha pra cima de mim, não vem com essa mão de pichoquinha. E aí agora, só que é errado isso que eu fiz, porque agora, mesmo que ela não queira mexer, ela enfia a mão e vem pra fazer a brincadeira de vir com a mão de pichoquinha pra cima de mim, entendeu? Então eu não sei se eu fiz uma piada ou se eu estimulei o negócio. É muito difícil, né? Eu acho que é muito difícil dizer pra você, não, isso é errado. Porque esse é, vamos dizer, uma linguagem que você vai estabelecendo com a sua filha, você conhece a sua filha, você conhece o jeito que vocês conversam, então, sabe, hoje essa brincadeira vem, daqui a pouco você tira um pouco essa brincadeira e vai passar. Também é importante a gente entender que as crianças, elas vão se desenvolvendo, às vezes os pais ficam muito preocupados, né, nossa, como se aquilo fosse um comportamento que fosse passar pra vida inteira. Mas é impressionante como os pais têm medo da sexualidade dos filhos, né, e é uma coisa tão natural, saudável. E a curiosidade, quando ela é genuína, assim, né, eu percebo, assim, nas minhas filhas, a curiosidade que elas têm, assim, com, sei lá, a genitália do pai. Então, porque é tão diferente, então elas ficam querendo, pegando, e aí eu fico nessa dúvida também, tipo, tudo bem. Aí ele sempre fala, olha, não é um lugar pra você ficar pegando, né, cada um com o seu, você não mexe, a gente mexe em você, na sua genitália, quando precisa te limpar, tal, mas as pessoas não mexem, você não mexe na minha, a menos que as coisas têm que ser combinadas, né. E eu fico pensando, assim, esses limites também, porque pai e mãe tomam banho juntos, né, Ana, assim, é toda uma descoberta, né, dos órgãos, das possibilidades, das diferenças, né. Eu parei um pouco, desculpa, Ana, fala. Não, pode falar, pode falar. Eu parei um pouco, eu entrava muito na banheira com a minha filha e eu comecei a, eu parei porque ela ficava inconformada que a minha vagina tem pelinhos e a dela não, e ela ficava tentando arrancar pra mim, ia ficar igual a dela, doía pra caramba, ela puxava, ela, que que é isso, mamãe? Eu falo, pelo, ela, mas a minha não tem, eu falo, você é pequenininha, um dia você vai ter, e tem uma história super bonitinha, que ela, o pai levou ela num aquário uma vez, que ela ama peixe, livrinho do peixe, desenho do peixe, aí o pai levou ela num aquário, e aí eles voltaram do aquário, ela toda feliz que tinha feito um passeio com o pai, e eles foram tomar banho juntos, e a hora que ele ficou pelado, ela apontou pro pinto dele e falou, olha o peixe, ela associou o passeio divertido, então é muito bonitinho, é muito legal. Uma graça, é. Eu acho assim, olha, eu quero falar duas coisas importantes, né, uma é que nem toda criança vai demonstrar, por exemplo, tem algumas crianças que elas se fixam em algumas fases, né, e às vezes elas descobrem o prazer ali da genitália, e o que a Tati falou é real, não é uma masturbação intencional, então a criança, primeiro, a criança não tem o incremento da fantasia sexual, então a gente tem que diferenciar o que é erotismo, que é a coisa do adulto, e o que é genitalidade, e o que é sexualidade, que é muito mais amplo, tá? Então a criança não tem assim, ai, vou ali me masturbar, não, a criança repete e reproduz um movimento de prazer, ponto, né? Então, veja, tem algumas crianças que elas se fixam um pouco nessa fase da descoberta genital, e ficam ali nessa reprodução e ficam se esfregando e se esfregam no tapete, se esfregam no sofá, os meninos a mesma coisa e ficam esfregando, então assim, cada criança é uma, tá? Pode ser uma fase da grande descoberta, e você vai socializar e você vai falar, pode ser uma descarga de ansiedade também, qual é o contexto da criança? A criança brinca? A criança faz esporte? A criança vai pra rua? A criança vai, entende? Porque tem isso também, né? Você pega uma criança que fica ali, o dia inteiro, na televisão, deitada, escorregando a mão, que é gostoso, vai ficar, porque você não oferece pra criança também outras coisas, então eu acho que a gente tem que olhar pra criança no entorno do todo. A mesma coisa quando fala, tem criança que você precisa, que tá sofrendo abuso? Então, sabe? Então também tem que ver de onde vem um comportamento que antes era de um jeito, agora de outro, nós não estamos falando nesse caso específico, nós estamos falando pra olhar pra criança no seu todo, quem é seu filho, quem é sua filha, qual é o contexto que ela vive, que tipo de atividade ela tem, é uma criança mais ansiosa, não é mais ansiosa, está exposta a alguma questão sexual ou não está exposta, né? Então é entendendo essa criança pra ver como é que a gente vai conduzindo. A própria questão do banho, por exemplo, as pessoas perguntam, pode ficar pelado na frente de criança? Pode tomar banho até que época? Veja, não tem uma época determinada, a gente não diz assim, ó, quando fizer 12 anos, que é puber, você para de tomar banho, mas saca a sua filha, saca seu filho. Então, assim, o meu filho, por exemplo, ele sempre gostou muito de ficar debaixo do chuveiro abraçado comigo, sempre. Quando ele tinha curiosidade, tem uma época que as crianças ficam doidas pelo peito da mãe, e aí já tô falando mais, 5 anos, quase doida, ficar querendo pegar. Então eu sempre adotei o quê? Ó, não é pra mexer no meu corpo. Assim, mostrei vulva pra ele no banho, mostrei, olha, tá vendo isso aqui? Pau, não sei o quê. Quando eu comecei a sentir que era muito, sabe? Já tava ficando mais grandinho, muita coisa ali no corpo, um prazer corporal ali, muito, sabe? Eu parou o banho. Então comecei a espaçar o banho. Porque a gente tem essa sensibilidade. Meu, nós somos seres sexuais. Então é uma coisa de você entender, sabe? O que a tua criança tá buscando ali, naquele conforto de prazer. Precisa colocar um limite maior? Vamos colocar um limite maior. Mas a gente faz isso com carinho, né? Falando, com humor, e você vai conduzindo. Então eu acho que a gente tem que entender o contexto pra poder ir tendo essas atuações de socializar a criança e fazendo os seus distanciamentos. E às vezes a criança coloca esse limite. Eu tenho mania de ficar dando beijinho na Rita e beijo o pescoço, beijo a bochecha, beijo perto da orelha. Eu fui beijar perto da orelha recentemente e ela falou, aqui não que me dá coisa ruim. Eu acho que ela, porque beijar é um lugar que a gente, né? Um estímulo, né? É um estímulo. Isso, isso. E ela me avisou, ela falou, aqui não. Eu achei sensacional ela me avisar. E eu lembrei, na hora que ela falou isso, que a minha mãe tinha mania de ficar beijando meu pescoço e minha orelha e eu criança falava, eu não quero esses arrepios. Senti arrepio com a minha mãe, não quero. A própria criança avisa. É verdade. Isso também é interessante, porque tem uns arrepios, né? Do pescoço, ficar fungando, que a criança vai entendendo aquilo, não como uma coisa erótica, mas como uma coisa de prazer ali, muito físico. E ela vai precisar aprender que tem um limite naquilo. Fala, gata. Não, eu tô lembrando que eu falei que a minha filha de seis anos, ela não tem, né? Nunca, não fica estimulando a vulva, assim, mas que ela tem isso, ela gosta muito. E eu já percebi que ela busca esse tipo de prazer, de massagem. Então ela fala, mamãe, não faz uma massagem no meu pé? Ai, que delícia, faz mais. Não, vem mais pra cá, sobe um pouquinho aqui. Isso, então, tipo assim, sabe? Que eu falo, tá bom, Luiz, agora, né? Assim, mamassar, assim. Porque você vê que ela não sabe o que é, mas ela tá sentindo um prazer físico. Diferente, né? Que depois, e hoje, às vezes, a gente não tem essa percepção, né? Mas eu fico me lembrando de, mais ou menos na idade dela, de fazer assim, ó, sentar os amigos, um atrás do outro, tipo, três, quatro amigas, assim, e ficar passando a mão nas costas, assim. Tipo, buscando aquele arrepio da mão passando nas costas. E eu achava aquilo super inocente, até que um dia a minha mãe olhou, assim, e falou, gente, o que vocês estão fazendo aí? E eu, vai, 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 não, essas brincadeiras não é legal, não. Não gostei, cada um falou. E causou uma... Eu fiquei muito sem graça. Eu fiquei, assim... Vergonhada. Envergonhada. E percebi que minha mãe julgou que aquilo era uma coisa ruim, errada de estar sendo feita. E aí eu não sei, não sei se ela fez certo, se ela fez errado, quais são esses limites, né? Que a gente tem que... Eu acho, assim, que é difícil pra gente, sabe? Porque a gente tem um entendimento da sexualidade da criança com o olhar do adulto. Que a gente já foi criança há muito tempo atrás. Então, a gente, quando fala de sexualidade, você já vai pro erótico. Não tem muito jeito, né? Então, a criança tá se manipulando, você fala, ai, meu Deus, masturbando, ai, meu Deus. E a gente não... E, claro, e como eu disse, você tem que conter algumas coisas. Porque, de fato, as crianças podem se machucar. De fato, as crianças vão, em determinada fase da vida, da infância, ficar com curiosidade de fazer brincadeira de médico, de enfiar coisa. Então, de fato, você tem que ficar de olho. E, de fato, muitas vezes, você tem que dar um limite. Mas você não... A maneira como a gente faz isso, não precisa ser... Ai, não gostei dessa brincadeira. Então, sabe? Você chama a atenção de outro jeito. Gente, vamos tomar café, galera? Vamos lá? Hora do lanche! Hora do lanche, né? Então, você vai também usando determinados artifícios. E depois você vai conversando com a criança, dependendo da idade. Porque a criança vai sacando. Eu me lembro do meu filho, eu acho que até já contei isso aqui no sexoterapia, que foi muito curioso. Nessa fase que ele descobriu o pênis, e ele ficava o tempo todo pegando no pênis, pegando no pênis, pegando... E aí eu falava pra ele, ó, meu filho, tal, não sei o que, não sei o que, né? Isso aí é pra gente fazer na intimidade, no banheiro. E aí um dia ele tava fazendo cocô, e eu deixava a porta meio aberta, né? Na privada, tava lá, três anos e pouco. E eu falei, ó, quando você terminar, você chama a mamãe. E aí, meu, demora, e que demora, e que demora, e que demora. E aí eu fui lá, dei uma batidinha, porque eu tinha esse hábito de bater na porta antes. Falei assim, filho, aconteceu alguma coisa? E ele tava com a mão no pênis, o pênis ereto, duro. Aí ele falou assim, mamãe, pra lá, mamãe. Pra lá que eu tô na intimidade. Tipo, ui! Pra lá que eu tô na intimidade, vai pra sala. Então, assim, ali ele já tinha entendido que ele... E ali vem a coerência. Ali eu fui chamada à coerência, porque eu tinha que deixar. Ele tava no lugar dele. Ele tava no lugar que eu tinha falado, né? Porque também a gente é chamada à coerência nesse momento, né? Então, o que também é difícil, porque a gente não aprendeu, né? Os pais não fizeram isso com a gente, a gente não teve educação sexual na escola. Então, não é fácil, não é simples mesmo. Olha, vou passar pro segundo caso. Cheia de dúvidas ainda, mas a gente não pode ficar só nessa história do começo ao fim. Mas vamos lá, que a segunda história também é boa. É a história da Daniele, de 38 anos, mãe de um menino de 7 anos. Manda casos. A gente tava em um Uber, quando começou a tocar aquela música Amor e Sexo, da Rita Lee. De repente, o meu filho solta. Mãe, o que é sexo? Eu sou professora, já tinha pensado em como falar com ele sobre o tema. Só não esperava que fosse ali, com o motorista me olhando pelo retrovisor. Eu respirei fundo e disse que sexo é uma coisa que adultos fazem sem roupa. Tipo um abraço muito apertado. Tentei frisar bastante que crianças não fazem isso. Ele ficou pensativo. Um tempo depois, ele encontrou um livro de anatomia em casa e ficou fascinado lendo a parte da reprodução humana. E me disse Olha, mamãe, parece que tem uma linguiça dentro dessa vagina. Eu tentei dizer com alguma naturalidade que aquilo era um pênis e que era uma das formas de um homem fazer sexo com uma mulher. Ele ficou chocado. Disse que nunca ia fazer isso. Depois, ele ficou com uma repulsa do assunto. Vira e mexe, ele solta um comentário sobre como ele acha nojento isso que os adultos fazem. Será que essa repulsa é normal? Eu deveria voltar a puxar esse assunto com ele? Sexo ou terapia? Ai, que bonitinho, tá? É bem típico dessa fase. Sete anos, achar tudo nojento. É típico, né? Até a própria psicanálise freudiana, ela vai dizer que a criança vai num investimento genital muito grande dos três aos cinco, seis anos e depois dos seis anos ela entra meio que numa fase de latência que seria assim, diminui o investimento na genitalidade. E é quando as crianças vão para os seus grupos de pares, né? Que formam os grupinhos de brincar e vai ficar na identidade. Que elas começam a aprender, elas vão para a escola. Então elas desenvolvem também esse impulso sexual, ele fica um pouco mais sublimado. E aí as crianças começam, é a fase também. Sete anos é a fase da vergonha, é a fase do nojo. Então tudo isso tem a ver também com a fase do desenvolvimento da criança. E eu acho que essa mãe, ela fez super... Tudo que ela disse para o filho foi ótimo. Tudo isso, é uma coisa de adulto, o adulto é quem faz, é gostoso, né? Aí fala, é o pênis que é uma das formas de fazer sexo com a mulher. E ela não precisa retomar. Ela não precisa neste momento ficar trazendo, olha, não, mas é bom, olha, não, mas é bom. Não, toda vez que a criança falar alguma coisa, ai, é nojento, ela diz assim, é nada, é gostoso. Quando a gente faz com afeto, com consentimento, é super gostoso. Mas você vai entender isso mais lá para frente, filho. Não se preocupa. E pronto, sabe? Então não precisa ficar insistentemente tentando tirar alguma coisa que faz muito parte dessa fase que o filho dela está. Fala, Tati, desculpa. Eu lembro que quando eu tinha essa idade, a Ana falou que essa idade a gente tem nojinhos de tudo. E eu lembrei que quando eu tinha essa idade, eu achava que camisinha era uma coisa que se colocava no corpo inteiro para poder transar. Porque era muito nojento encostar em outra pessoa. Eu lembro de falar isso, porque estava passando na TV a camisinha, a camisinha não sei o quê, e eu pensei, e eu falei alto assim, estavam meus avós, minha mãe, sei lá, na sala, e eu falei alto, como é que pode ter gente que não usa camisinha? Tem que usar. Aí eles olharam para mim, tipo, você sabe o que é camisinha? O que é camisinha? Eu falei, claro, é uma roupa que você veste o quanto inteiro, porque é muito nojento encostar em outra pessoa. E eles riram muito da mochila. É muito. Eu acho muito interessante esses processos, assim, de como a ficha vai aos poucos caindo. Vai caindo. E eu estou percebendo isso com a minha filha de seis anos, porque desde os três, ela já pergunta, assim, e eu sigo muito. Eu acho interessante que uma vez eu fiz uma apuração para um especial, depois eu vou até recomendar ele aqui, e que um pedagogo me falou isso. Sobre tu, assim, nem a gente nem estava falando especificamente sobre sexo, mas era sobre, assim, olha, entende primeiro a curiosidade da criança. O que ela está te perguntando? Para você responder o que ela está te perguntando. Isso, para mim, assim, foi tão esclarecedor que aí eu sempre, antes de qualquer resposta, eu respiro e pergunto o que você está querendo saber mesmo? Então, e dá aquela resposta. A primeira dúvida da Luísa foi, mamãe, é como que... Por onde que entra? Eu entendi aquela parte da sementinha, já tinha falado da sementinha, mas por onde que entra? Aí eu falei, pela vagina. Ela falou, ah, pensei que fosse pela boca. Que bonitinho. Aí não continuou o assunto e ficou satisfeita com isso. Aí, recentemente, ela veio de novo assim, mas... Como é que é mesmo? Por onde que você falou que entra? Mas fica onde? Ela já está, assim, não ficando muito satisfeita só com a sementinha. Mas de onde vem? Só com a sementinha. Mas de onde vem essa sementinha? Ela perguntou. Eu falei, a sementinha vem do papai. E uma do papai e uma da mamãe. Elas se juntam para fazer. E esperei a próxima pergunta, porque qualquer dia está chegando aí. Como é que é que faz mesmo para a sementinha do papai? Mas eu acho que, assim, as coisas vão, né, aos poucos, porque eu tenho muito trauma de como eu fiquei sabendo. Porque a minha mãe foi muito dessa proativa. Deixa eu te explicar. Ela comprou o livro. Vem aqui. Vou mostrar. Senta aqui, olha aqui. Vamos ler de onde vem os bebês. E eu fiquei muito constrangida vendo aquilo. Mãe não queria falar sobre aquilo. Eu devia ter uns sete anos, mais ou menos. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí, um dia, assim, já devia ter passado alguns meses, assim, eu perguntei, eu entendi, o cachorrinho, eu entendi como é que é, mas como é que é com o homem e a mulher? Porque não tinha foto, né, no livrinho lá de onde viemos, era, assim, só a mãe e o pai coberto pelo lençol, assim, né? Tipo, não mostrava o que... No cachorro mostrava o pênis dentro da vagina da fêmea, mas do... Ela falou assim, é igual, Marina, é a mesma coisa. Gente, quando ela falou isso, eu queria pular do carro. Eu senti assim, eu falei, eu falei, sabe, por que eu fiz essa pergunta agora? Eu vou ter que conviver com essa... Com essa imagem. E aí, gente, nossa, minha vida nunca mais foi a mesma. O pior foi quando o Thelme perguntou sobre o sexo anal, gata. Uau! Ele tinha uns oito, oito ou nove anos, mais ou menos, ele estava na sala, eu estava no computador, e ele falou assim, mãe, eu preciso te perguntar uma coisa, mãe. Ai, mãe, mas eu estou com muita vergonha. Daí ele ia lá para a ponta, eu falava, fala, filha. E parei o que eu estava fazendo, olhei para ele, falei, fala. Ai, mãe, eu não consigo falar, mãe. Daí ele fez um drama, porque o Thel é libriano, né? Faz um drama. Ai, mãe, eu não consigo falar, é muito nojento. Mas aí ele saía, mas eu juro para o Deus, ele falou uns dez minutos, eu falo, meu filho. Quantos anos, Ana? Estou aqui me preparando. Ele tinha uns oito anos. Aí ele, não, mãe, não vou conseguir falar. Não, mãe, é verdade que o pênis entra no ânus, meu filho. É, mãe, é, mãe. Botou as duas mãos assim. Falei, é verdade, filho. É, isso é chamado sexo anal, uma prática que os adultos, às vezes, fazem. Alguns, outros não fazem, porque tem que tomar um cuidado muito grande, porque pode entrar bichinho das fezes no pênis. Então, não é assim tão simples. Mas é verdade. Algumas pessoas fazem. Ele, ai, mãe, que nojento. Eu falei, é, filho. Mas olha, quando você for mais velho, você vai entender isso melhor, tá? E tudo bem. E aí ele ficou com aquela resposta, e tudo bem. Achou nojento, continuou saindo dizendo que era nojento, e pronto, né? E os amiguinhos da escola, todo mundo foi falar, e as mães tudo ficaram... Ficaram horrorizadas que a Ana Cardosa está ensinando sexo anal para uma criança de oito anos. Mas eu acho ainda que falar a verdade, sabe, é melhor do que a gente ficar enrolando, fingindo, porque você vai criando uma ideia de que não se pode falar do assunto. Sim. Agora, a gente vai dando aquela orientação. Aí, lógico, perguntei para ele onde é que ele tinha visto isso, se ele tinha visto algum filme ou não, se alguém tinha falado para ele. Então, também você vai investigando um pouco onde é que a criança está tendo aquelas informações, e que informações ela tem. Quais são essas informações? Onde que ela ouviu? O que que ela escutou? E essa história, Mar, que você falou, por exemplo, sobre a criança só, ela só absorveu o que ela dá conta, é tão verdade, que eu acho que eu também já contei num sexoterapia, que dois anos atrás, meu filho chegou com 10, 9 anos, no final, né? Mãe, você transa com o papai? E eu, assim, óbvio que eu transa com o seu pai, imagina, como... Ele, não! Você está brincando! Eu falei, mas... E aí eu fiquei tão surpresa, eu falei, como assim, Théo? Claro! Não, você está zoando, você está zoando. Não, não! Eu falei, mas como não, meu filho? Você está querendo dizer não, mas eu transa com o seu pai. Aí ele falou assim, não, eu falei, mas por que você está tão espantado? Eu, crente, que essa criança já tinha entendido isso, com essa mãe, com essa liberdade, com o livro, com tudo. Aí ele falou, não, mãe, é porque eu só achei que só pessoas jovens é que eu fazia isso, acabou comigo. Ainda por cima, acabou comigo. Mas por quê? Olha que interessante. Aí depois eu fui sacar, sempre que ele falava sobre namorar ou sexo, por exemplo, ou namorar, eu falava assim, filho, olha, você não namora, você gosta muito dessa criança, desse amiguinho ou dessa amiguinha. Quem namora é a sua prima Beatriz. Então, eu ligava a prima dele, que era a prima adolescente, que estava namorando e fazia uma referência. Então, tudo era a prima Beatriz. Então, quando você tiver a idade da prima Beatriz, coitada, a prima Beatriz ficou na roda. Quando você tiver a idade da prima Beatriz, aí ele fez uma associação que ele já tinha entendido que não precisava estar casado para fazer sexo. E ele já tinha entendido que a pessoa podia fazer sexo sem precisar reproduzir. Mas, quem faz isso é jovem, não a mãe dele. Porque eu acho que é assim mesmo, essa graduação, assim, porque a primeira coisa que a gente pensa, não sei se foi assim com vocês, mas eu acho que é meio que com todo mundo. É que os pais falam, ah, tá bom, então minha mãe e meu pai transaram duas vezes, dois filhos, tá. Fizeram esse imenso sacrifício só para eu nascer, essa coisa nojenta e horrorosa. Exatamente. Bom, pelo menos duas vezes, duas vezes eles, certeza, já transaram. e aí eu acho, porque vem o sexo como reprodução, aí o sexo como prazer, né, já é um não. É um passo depois. É um passo depois. E aí vai vir toda a curiosidade. Tá, mas e quem não namora com um homem que não namora com mulher, né, então vai ser um sexo homoafetivo, mas a mulher com a mulher, o homem com o homem, como é que faz, né? Todas essas perguntas podem surgir, né? Que tem, é todo, é um entorno, né? São somatórias de coisas. Uma coisa é a informação falada, outra coisa é o contato que os pais têm com os seus colegas, outra coisa é você ficar falando mal de gay, de lésbica, e aí depois você quer que a criança entenda. Outra coisa é você ficar falando mal do parceiro, e a criança vai entendendo que relação afetiva é um horror. Então, assim, não é o genital, de onde vem os bebês, é todo o entorno, é tudo que você comunica para a criança sobre afeto, sobre corpo, sobre consciência de que existe uma diversidade de relacionamentos. Então, assim, não queira pegar a sexualidade, a educação sexual infantil e focar no genital. Não é isso, é todo o entorno. Meu filho, por exemplo, eu fui madrinha de um casal de mulheres, né? Ele devia ter uns seis anos, ele foi ao casamento, ele foi ao casamento, né? Ele foi ao casamento porque era um casamento familiar, a família foi convidada, meu marido foi, eu fui madrinha, e ele foi, fiz questão que ele fosse, ele já tinha ido aos casamentos. Qual era a preocupação do Théo? Mãe, que horas que a gente vai poder sair daqui para eu brincar? Mãe, tem criança nenhuma para eu brincar? Essa era a preocupação Aí a minha perguntou assim, Ana, mas elas vão casar, vão, quem vai usar o vestido? A preocupação dela é assim, tão normal, tá bom, quem vai de vestido? Olha que graça. Então, quando elas colocam isso, é a hora de você falar, ah, não, mas as duas podem usar o vestido, não precisa. Não sei quem usa o vestido, vou perguntar para ela se vão de vestido, se não vão. Então, você vai naturalizando dessa maneira, né, é menos a comunicação dos conceitos, embora sejam importantes, e muito mais a maneira como você apresenta a ideia do afeto e do prazer para as crianças. Eu digo assim também, por exemplo, essa questão do prazer tem uma relação muito com a crítica, né, com o desejo. você deixa seu filho desejar? Eu não estou falando do sexo, eu estou falando do desejo, né, porque você deixa seu filho ter prazer? Porque a gente aprende a desejar e a ter prazer lá na doença. Então, você pega a família crítica, pé no saco, ah, nada pode fazer, você só tem que estudar, ah, isso que não pode, ou então a criança deseja alguma coisa, ela vê na televisão lá, o brinquedo. Ela, claro que ela vai desejar, sociedade de consumo, ela vai querer, ela vai falar toda hora para você, compra pra mim, compra pra mim. Eu sempre disse pro Theo, Theo, desejar, você pode desejar tudo, mas nem tudo você vai ter. Então, o fato da criança poder expressar o desejo, ela poder expressar o prazer, é muito mais importante pra você transformar uma criança no ser desejante, ao mesmo tempo que você também precisa ensinar essa criança que nem tudo ela vai ter. A Ritinha tem uma amiga aqui no prédio que tinha uma boneca e ela ficou uma semana, eu quero, a melhor amiga dela aqui do prédio que é a Margarida, eu quero uma boneca, eu quero a boneca da Margarida, eu quero a boneca da Margarida, aí eu e o Pedro, a gente com, querendo educar, não, mas a boneca é da Margarida, não é sua, e não era isso, ela tava só dizendo que ela quer uma, que ela queria a boneca, ela não tava dizendo eu vou roubar a boneca da Margarida, eu quero tirar a boneca da Margarida, ela só tava dizendo eu quero a boneca, aí uma hora eu usei os cinco anos de psicanálise que eu estudei, mal estudado, e falei, não, peraí, ela só tá me dizendo que ela quer, ela não tá me dizendo que, é exatamente o que a Marina falou, de novo, não é responder que o exemplo que a Marina disse é pra gente não dar a resposta pra além da pergunta, nesse caso era pra gente não dar atenção pra além do que tá sendo dito, né, pra não criar, eu fantasiei, aí uma hora eu falei pra ela, ah, putz, muito linda a boneca da Margarida, eu entendo você querer, acho que eu ia querer também, acabou a ladainha, ela só queria ser ouvida, é isso mesmo, um lugar de desejante, ela não tava dando nenhuma outra informação além dessa, exatamente isso, eu acho que isso é coisa minha filha não pode roubar, minha filha não pode, é uma loucura isso, né, a gente precisa, muita coisa, né, pra gente ficar atento, assim, muita coisa, eu tô cansada só de pensar, o tempo inteiro só pensando se tá fazendo certo, porque o potencial pra dar uma cagada é enorme, né, que a gente pode errar o tempo inteiro, agora, e sobre isso da iniciação, assim, entendendo que a iniciação, que a iniciação, a educação sexual, não é só falar sobre o sexo, ou, né, a relação sexual, apesar de que isso é um, é uma dúvida importante das crianças, e também, né, Ana, é um momento da gente falar sobre tudo isso, que a gente tem que ensinar, consentimento, enfim, investigar se a criança na escola, né, se não tá acontecendo nada, a gente fica preocupado com tudo e tal, e aí eu tenho uma dúvida que é assim, se uma criança não vem falar, em algum momento, eu tô aqui na expectativa, sete anos, sete anos, se ela não vier perguntar sobre isso, a gente tem que fazer como a minha mãe, abrir um livrinho e explicar, ou a gente pode só checar, assim, olha, se tem alguma curiosidade, pode falar comigo, como é que faz? Eu acho que na puberdade, a gente tem que, e aí a gente vai aproveitar a mudança do corpo pra fazer isso, óbvio, você não pega e chega num dia que você tá falando de outra coisa completamente, vem aqui e vou te falar de sexo, aí começa, não, né, a gente tem que fazer isso de maneira lúdica, então é como você falou, você vai pelas bordas, você pergunta, tem, né, você pergunta como é que, se tem algum assunto, gente, tem um monte de coisa na televisão que tem de série hoje, que as crianças assistem, que falam sobre namoro, é só você sentar do lado e começar a perguntar, né, a conversar, o que que acha, o que que não acha, então assim, a gente tem oportunidade sim, né, e você vai oferecendo pra criança esse assunto, então tem um livro, você pode pegar o livro, por exemplo, e falar assim, ó, veja, você tá chegando numa idade que seu corpo vai mudar, sabe a prima fulana de tal, então, vai ser super legal, vai vir muita mudança, então mamãe comprou um livro pra você, então se você quiser, que a mamãe leia com você, mamãe pode ler, se você quiser ler primeiro, depois a gente conversa, quer dizer, tem várias maneiras, mas eu acho que a gente tem, é muito fácil explorar a sexualidade no cotidiano, ainda mais hoje em dia, porque esse assunto tá o tempo todo permeando tudo, né, então namoro, é tudo isso, o corpo, então pergunta pra criança, ah, outro dia o Theo tava lá falando com um amigo dele, lá em casa, almoçando, ah, porque o fulaninho tava, ai, fulaninho gosta de fulaninha, agora começa, viu gente, quinto ano, quarto pro quinto ano, é o fulaninho que gosta da fulaninha, dez anos, é impressionante, não, porque o fulaninho gosta da fulaninha, porque não sei o que, quem você gosta, daí eu vi, ele falou assim, e tem algum menino que gosta de algum menino? aí o meu filho, ele falou, mãe, não é gay, não começa, porque de tanto que eu quis dizer pra ele, que existe essa possibilidade, né, eu falei, não filho, eu tô só perguntando, porque como existe essa possibilidade, tem alguma menina que gosta de alguma menina, vocês estão falando dos meninos, aí eles ficaram assim, tem algum menino que gosta de algum menino? Não, acho que não, não sei, não mãe, acho que não tem ninguém, então assim, veja, veja a oportunidade que você tem pra falar sobre isso, então eu acho que a gente tem que trazer o assunto, como a gente traz todos, você traz o assunto da violência, você traz o assunto da amizade, você traz, você traz todos os assuntos pro seu filho, não traz? esse é mais um, e quando vai mudar o corpo, é muito importante que a gente fale, então é preciso instigar a criança, mas o jeito de fazer, que eu acho que a gente tem que ir tendo sensibilidade. Eu fui explicar pra minha filha que mulher namorava, podia namorar mulher, homem podia namorar homem, e ela me deu um tapa na cara, ficou indignadíssima, ficou muito brava, ficou revoltada. Nossa! É, não, é porque ela não é um tapa na cara, assim, ela dá uns tapinhas assim, tipo, no braço, não é que ela me deu um tapão, uma cena dramática. Ai mãe, para de falar bobeira. É, me deu assim, me deu uma empurrada no rosto, na verdade, né, ela não queria, porque ela ficou indignada, ela falou não, é, é, aí eu fico pensando, essas crianças de três, quatro anos, são pequenos conservadorzinhos, né, eles são conservadores. Aí ela, não, é, a mamãe casa com o papai, é sempre uma mamãe e um papai. Eu falei, não, às vezes são duas mamães, ela ficou super indignada, empurrou meu rosto, não queria ouvir. Aí eu falei, eu fui trazer o tema muito cedo. É porque ela tem essa imagem, né? É, porque ela falou, toda família tem que parecer com a família, eu acho que não, eu tô perdida aqui. Exatamente. Tem esses livros, tem uns livrinhos legais, né, talvez você tenha, mas que são essas famílias, todos os tipos de família, porque, é, é isso, né, não é o mais comum, eu sempre falo isso, assim, quando pergunto, não é o mais comum, mas, mas é correto também, né, você vai ver mais homens com mulheres, mas, se uma mulher quiser ficar com mulher, um homem quiser namorar um homem, não é errado, né, se você tiver amor, e aí, aquele discurso do, 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 cada um respeitar os gostos de cada um, né, mas é, é muita coisa pra gente dar tempo. É uma delícia. Vamos pro nosso terceiro e último caso do dia. Vamos lá. É a história da Karina, de 43 anos, mãe de um casal de gêmeos, de 5 anos. Manda casos. Eu sou mãe de um casal de gêmeos. Eles têm 5 anos e adoram brincar juntos, o que eu acho uma coisa muito boa e saudável. Mas o que tem me preocupado um pouco, é o fato de um menino só querer brincar com os brinquedos da irmã. Ele ama brincar com as panelinhas, às vezes eles até brigam, porque ela fica com muito ciúme dos brinquedos e dessa coisa de ter que dividir tudo o tempo todo. Meu marido acha que a gente tem que repreender, tem que dizer pra ele brincar com os brinquedos dele, de menino. Eu acho que é uma fase. Eu insisto que essa fase vai passar pra não ter que brigar com ele. Mas eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa. Sexoterapia. E se não passar? Pois é. E se não passar, né? É uma... E se não passar? Isso é um problema? Eu entendo que pode ser um incômodo, mas será que é um problema? Porque é o que esses pais têm que pensar, né? Veja, o brinquedo, no meu entendimento, ele é uma ferramenta pro brincar. Ele é só uma ferramenta. Então, se é um carrinho ou uma boneca, aquilo vira uma ferramenta no lúdico da criança. Qual é o problema do menino brincar de boneca? Absolutamente nenhum. Pelo contrário. Ele pode treinar a paternidade dele com a brincadeira de boneca. Então, ele pode treinar, brincar de casinha, ele pode treinar... Até bom que se faça isso, porque isso faz parte do cotidiano que a criança está visualizando. A criança imagina a partir do que ela vê. Então, ela vê a casa dela, ela vê o fogãozinho, ela vê a irmã brincando, ela está ali também querendo fazer parte dessa brincadeira. Então, o fato do menino gostar de brincar com o brinquedo da irmã, absolutamente, a priori, não diz respeito a nada que não seja ele quer brincar com a boneca da irmã, como uma manifestação de cuidado e até uma certa rivalidade com a irmã ali. Talvez o brinquedo é dela, eu também quero. Vai saber o que é que tem por trás aí também no psiquismo e na subjetividade dessa criança em relação à irmã. Coisas que não têm a ver com a sexualidade, que têm a ver com questões de irmãos mesmo, com a rivalidade fraterna, com parecer com a criança e tal. Eu tenho a sensação que se a gente oferece para a criança várias possibilidades, a criança tem mais possibilidades de desenvolver a criatividade dela. Então, os pais oferecerem para este menino um caminhão, um carrinho, a priori, eu não acho ruim. Mas eu não acho interessante fazer isso com medo que esse menino, por exemplo, tenha uma identidade feminina ou com medo que ele tenha uma orientação afetiva. Eu acho que a questão é outra, é o quanto que a criança pode ampliar a sua comunicação com o mundo a partir de diversas ferramentas. Eu acho que a preocupação é outra. Acho que tem que observar também. Não é só porque está brincando de boneca que vai necessariamente ter uma identificação com o feminino, entende? Ana, e a gente, enfim, não é isso. É claro que não tem brinquedo. Nossa, tem coisa que me irrita quando você vai comprar brinquedo de menino. É um presente para uma criança de quatro anos. Menino ou menina? Enfim, tem até um dado interessante que eu vi aqui, que, olha só, até os anos 70, menos de 2% dos brinquedos da loja de departamento americana Sears eram marcados de como para menino e para menina. 2%. E no ano 2000, já era quase todos, praticamente todos os brinquedos na mesma loja tinham ou de menino ou de menina. As lojas marcam até por cores. A cor aqui é para menino, aqui é para menino. É claro que o brinquedo não tem criança, brinca, cria, inventa e tal. Mas existe, Ana, algum momento, alguma demonstração de femininidade ou de masculinidade nesses brinquedos? Sei lá, se uma criança com oito anos é um menino e está brincando de boneca, isso pode significar que ele tenha mais afeição ao universo feminino? Pode. Claro que pode. Agora, para eu entender se uma criança pode, que para uma criança isso pode significar, que para outra não, é preciso entender o contexto da criança. Você pega, por exemplo, pessoas trans, algumas pessoas trans, lembram, têm uma memória muito precoce de querer estar, de recusar, por exemplo, brincadeiras do sexo do nascimento, do corpo, né? E querer estar perto de brincadeiras que sejam relacionadas ao sexo de identidade, do psiquismo. Então, de fato, existe esse relato para algumas pessoas, mas não para todas. Então, não dá para você enquadrar só porque a criança está brincando que necessariamente ela tem uma questão de identidade. Não dá para fazer isso. Cada criança em seu contexto, mas é possível sim. É possível que ela se afeição. Porque existe, veja só, existe uma socialização do feminino e uma socialização do masculino, que são essas questões de gênero que a gente tem debatido tanto aqui no sexoterapia e em tantos outros lugares. Então, existe essa convergência. Então, a criança, ela vai também percebendo, olha, aqui, esse universo tem mais a ver comigo. Esse universo... Agora, o fato de ter mais a ver comigo não significa necessariamente que eu tenha uma identidade do sexo oposto ao meu nascimento. O ter a ver comigo tem tanta coisa. Pode ser mais fácil porque tem uma coisa de cuidado, de cuidado, então eu me sinto bem aqui, eu sou tímido, então não consigo entrar ali, os meninos batem, então eu me sinto um pouco, sabe, não sei ainda lidar com essa agressividade, então me interesso ali. Podem ser zilhões de questões. A sexualidade, a identidade, pode ser uma delas. Mas não necessariamente é. Você estava falando dos brinquedos? Na França, por exemplo, eles têm uma lei sobre essa questão. As fábricas de brinquedos não podem colocar por diferença de gênero relacionado aos brinquedos. Então, por exemplo, você tem lá uma tábua de passar roupa infantil. De um lado da caixa é um menino na tábua de passar roupa. Do outro lado é uma menina. E a caixa é verde. Ai, que maravilhoso, né, gente? E assim são com todos os brinquedos da maior parte das fábricas na França. Isso é maravilhoso. Isso mostra o quê? Meninos e meninos podem usar tábua de passar roupa. Claro. Não é? Claro. Eu tenho percebido esse movimento, assim, claro, muito mais tímido, mas eu não sei, Tati, se você tem reparado em propaganda de boneca, menino brincando de boneca. Eu tenho percebido isso, assim. São cinco meninas e um menino, mas eu tenho visto meninos em propaganda. Sim. Agora, eu dou presente qualquer coisa, assim, tanto no aniversário da Rita, como ela ganha de amigas minhas. Tia, véia, é mais difícil, né? Minha mãe, etc., vão sempre dar boneca. Mas eu costumo dar bem misturado, mas ela vai na boneca, não tem jeito. Eu dou carrinho, eu dou caminhãozinho, eu dei uma pista pra ela. Mas ela vai na boneca, ela vai no fogãozinho, ela vai na panelinha, aí eu fico meio, sabe, tentando ali, mas aí também não adianta eu forçar só porque é uma pauta importante. Eu sou de esquerda, eu sou de esquerda, então eu quero forçar essa pauta pra ela. Eu deixo ela livre. Ela ama a cor de rosa. Eu nunca falei pra ela que cor de rosa é cor de menina, porque isso não existe, mas ela ama. Ela ama. Ela fala, eu quero pôr o vestido cor de rosa. Eu lembro, eu levei uma vez pra escola. Eu levei uma vez pra escola essa questão, porque também a minha filha mais velha ficava só com isso, eu só quero pôr uma saia rodada, rosa, com glitter, brilhando. E eu falei, gente, de onde essa menina tirou isso? Eu só quero pôr saia, ela fazia um escândalo, se não fosse saia, eu só quero a saia que roda, eu só quero uma saia que roda. E eu falei, cara, e a gente fica com isso, essa pauta, não, olha aqui o carrinho, você não vai vestir de cor de rosa, quer dizer, tentando. Aí eu levei pra escola, aqui tá rolando isso, como é que vocês estão lidando com as histórias, saber ali como é que a escola conduzia. E a professora falou que não, mostrou o que eles faziam, e realmente a escola é uma escola super construtivista, de esquerda e tal, eu sabia, imaginava que eles não faziam isso. E aí ela falou assim, mas Marina, ela tá querendo usar saia, saia é um elemento do feminino, ela tá identificando com isso, deixa ela usar saia. Isso mesmo, é isso aí, é isso aí. Eu acho que é isso, é o que a Tati tá falando, a gente não precisa conduzir, é natural da criança, a criança vai, ela vai, ela vai indo, ela vai indo, ela vai arrumando os grupos de pares, ela vai brincando, ela vai se interessando, o importante é a gente oferecer, né, então assim, ah, eu dei carrinho, eu dei não sei o que, não sei o que, ela quer a boneca, deixa a boneca, deixa brincar. Eu dou muita roupa de menino, e eu adoro, eu acho super fashion, roupa preta, 98% das minhas roupas são pretas, então eu compro vestidinho preto, pra ela, camiseta preta. Aí outro dia, ela falou pra mim, ah, eu achei esse vestido tão triste, aí pegou um pink, cheio de coração, que ótimo, eu achei maravilhoso. E eu, e eu acho também, que a gente, a gente não pode, a criança tem, ela tem uma observação do mundo, é real, então, por exemplo, o Théo falava assim, pra mim, mãe, as, o futebol, os meninos do futebol, falei, Théo, as meninas também, muitas meninas gostam de jogar futebol, você tem razão, a maior parte ainda, são homens que jogam futebol, você tem toda razão, mas tem muita menina que gosta de jogar futebol, então assim, não adianta eu dizer pra ele, não, meninas jogam futebol, porque não sei o que, porque, não, ele tem um dado de observação, na escola dele, ele faz a escolinha de futebol, e meninos e meninas jogam juntos, mas tem duas meninas, pra 30 meninos, então, tá aberta a possibilidade, é bom saber que pode fazer, Tem, mas eu vou fingir, eu vou dizer pra ele, que a observação dele tá errada, não, eu vou dizer pra ele, ó, é verdade, filho, você tem razão, parece que os meninos ainda, os homens gostam, né, estão aí em volta do futebol, mas as mulheres também, aí tem fulano de tal, daí a gente vai ver, pra ele saber, que existe essa possibilidade, mas eu não posso também, fingir que o que ele tá vendo, não é o que ele tá vendo, é, sim, e eu acho que ficar atenta, a coisas que a gente fala, sem perceber, né, porque assim, a gente não precisa impedir que use a saia, ou mandar usar a saia, mas tem coisas que me incomodam muito, eu vejo muito na minha mãe, minha soca, essas pessoas, que é assim, de menino e de menina, né, ah, isso é brinquedo de menino, ah, esse daqui você não quer, essa que é mais, que é de menina, então assim, isso eu não gosto que eu fale, isso eu sempre, eu falo, gente, não, isso não é de menino, isso não é de menina, e as minhas filhas já reproduzem isso, ai, vovó, não tem cor de menino, sabe? Elas vão querer a roda, mas elas sabem que não é de menina, pelo menos, né, se quiser usar, ai, mas é, 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 uma descoberta o tempo inteiro, mas é isso, né, tem um episódio muito bom de sexoterapia, para ouvir com a, com a Rafa Mon, né, ai, eu acho que ela foi no calcinha também, ai, ela é demais, a Rafa Mon, ela é demais, é, é, e que ela conta um pouco da experiência do, do filho, da filha, filho, não sei, ela diz que chama filho, filha, ainda não sabe como chamá-lo, né, mas que é um pouco da experiência de, de uma mãe, tentando entender a, a sexual, a orientação sexual, o gênero, é, Davi, né, Davi, Davi, enfim, vale a pena ouvir, mas é isso, então a gente tem que ficar atento, não só aos brinquedos, né, mas também ao comportamento, muito bom, Ana, eu acho que chegamos ao nosso clímax, opa, vamos lá, clímax, bom, o que que nós aprendemos com tudo isso, né, que, principalmente, que erotismo é diferente de genitalidade, e que o adulto precisa começar a olhar para a sexualidade da criança com cabeça de criança e não com cabeça de adulto. As crianças vão se desenvolvendo também e os pais têm que tomar cuidado para esperar o processo de desenvolvimento, né, nem tudo que a criança faz agora vai ser o que ela fará amanhã. É importante acompanhar com carinho, prestar atenção e orientar sempre que possível. Nós aprendemos que não é fácil falar de sexualidade infantil porque nós mesmos, ou a maior parte de nós e das pessoas que estão nos escutando, talvez não tenham tido uma orientação sexual na escola, na família, na comunidade. Então, tudo que a gente vai propondo é escutar a criança, não associar uma emoção negativa a uma sensação positiva, tentar responder só aquilo que ela perguntou, não mentir. E quando você não souber o que fazer, você dá uma respirada e diz, mamãe vai pensar um pouquinho e depois retoma a pergunta com a criança. A gente aprendeu que é importante tomar calma, porque existe um saber sexual que a gente vai incorporando ao longo da vida e desenvolvendo o que tem. Primeiro é a sensação, depois a emoção e por último a gente vai racionalizar tudo isso. E o ideal é não associar uma emoção negativa a uma sensação positiva. Tenha calma, paciência e um pouco de discernimento. E a gente aprendeu também que nessas expressões do comportamento da criança, naturalizar a sexualidade infantil é também dizer não. Mas é dizer não com carinho, com doçura e com compreensão de que a criança é esse livro aberto. E que mais do que falar sobre sexualidade são os exemplos que você e os entornos da criança vão dar a ela sobre respeito, afeto, consentimento e cuidado com o próprio corpo e com o corpo do outro. E deixe os seus filhos desejarem e terem prazer, mas ensinem que nem tudo que é bom e que pode convém. É isso que a gente aprendeu. Maravilhoso. Ana Canoz é sempre tão maravilhosa que a gente criou um quadro novo, especialmente para que você, caro ouvinte, tenha o privilégio de tirar suas dúvidas com ela. Você pergunta e Ana responde. Esteja atento ao Instagram de Universa, o arroba Universa, underline wall. Toda quarta-feira a nossa equipe vai revelar o tema do próximo episódio e anotar suas perguntas. Gostou, Ana? Ana responde o novo quadro do sexoterapia. Ana responde. O microfone de telemarketing já está pronto. Aqui, ó. Olha, hoje a gente já tem uma dúvida. A gente vai ler a dúvida da arroba F Fernanda Isidoro. É normal um menino de cinco anos gostar de bunda e peito de mulher? Ele adora ver vídeo de funk e já é bem sexual. Ana responde. Então, olha só. Olha só. Normal e não normal é um conceito bem complexo, né? Porque se ele vê vídeo de funk, precisa ver o que ele está consumindo. Então, ele está consumindo imagens de pessoas que vão rebolar. Ele está consumindo imagens de bunda? Então, é normal que ele reproduza isso e que ele se interesse por isso, né? Então, eu acho que qual é o contexto dessa criança? O interesse da genitalidade começa aos três anos de idade e vai mais ou menos até os cinco, seis anos de idade. Depois, como eu disse, esse interesse vai diminuindo um pouco. Então, é preciso ver se esse menino tem outros interesses, se ele é estimulado a outras curiosidades, se ele está sendo exposto a conteúdo erotizado, porque a criança vai reproduzir. Então, é a mesma coisa que você colocar um filme pornográfico para a criança. A criança vai entender o que é aquilo? Ela não vai entender muito, mas ela pode se excitar? Ela pode se excitar. Coloca o filme pornográfico para a criança, sempre. Ela vai se interessar e vai se excitar, porque aquilo pode promover um tipo de prazer. Então, é importante entender qual é o contexto dessa criança, se ela está sendo exposta a conteúdo erotizado. E aí, ela vai reproduzir esse tipo de interesse, né? Com maior frequência do que outras crianças que não estão sendo expostas a esse tipo de conteúdo. Foi bom para você? Foi bom para você? Tati, esse é o quadro que a gente faz essa perguntinha e foi mentira. Esse é o quadro em que a gente dá as dicas para ajudar as nossas ouvintes a ter uma vida sexual. Ou, nesse caso aqui, ajudar as nossas mães na orientação sexual dos filhos. Você tem alguma dica para dar para a gente? Na orientação sexual dos filhos. Nossa, eu tinha sido... Você sabe que... Orientação não, né? Educação, né? Fala orientação sexual, parece que está assim. É na educação sexual. Eu vou aproveitar a Ana Canosa, que eu estou apaixonada aqui. Fiquei embarcada vendo ela explicar todas essas coisas. E o resumo também foi incrível. Eu estou aqui apaixonada. E eu vou aproveitar, em vez de dar uma dica, fazer uma pergunta que eu acho que vai funcionar como uma dica. Porque muita mãe faz isso, que é dar beijinho na boca de filho. Eu faço isso. Eu dou muito beijinho na boca da Rita. Pode? O que é isso? Por que a mãe faz isso? Coisa complexa, né? Que coisa complexa. Por quê? De um lado, eu acho que é uma expressão de afeto. E tudo bem, se a criança entende naquela família como uma expressão de afeto, ela também consegue entender lá na frente que essa expressão de afeto ela não faz com outros. Porque tem essa distanciamento. Ela, por exemplo, ela dá beijinho na boca, bicoquinha, selinho, né? Como dizia a nossa querida e saudosa Hebe Camargo, em outras pessoas. Não. Então, ela já entendeu que talvez em casa ela tenha esse tipo de expressão de afeto. Então, eu não vejo problema nisso. Porque ela tem aquela, aquele ambiente. Agora, pensando nessa, no externo, é importante que a criança entenda esse limite, por exemplo. Que é o beijo na boca, ele envolve um pouco mais de erotismo, quando as pessoas vão namorar, que não é para ela ficar dando bicoca em todo mundo. Então, é difícil dizer não faça ou faça. Dentro do contexto da sua família, isso cabe? Ela entendeu que é um processo afetivo e que está tudo bem? Então, tudo bem. É, a gente brinca de dar beijo de nariz, beijo de orelha, beijo de queixo. É uma brincadeira nossa, que às vezes o Pedro fala, tem que parar com esse negócio de ficar dando beijo na boca toda hora dela. É que eu tenho vontade de engolir ela inteira. É uma mãe que vai, talvez... A verdade, a dica é, não nasça meu filho. Essa é a dica, porque eu acho que a Ritia vai precisar de muita terapia. Eu acho que ela vai precisar de muita terapia, porque eu fico engolindo essa criaturinha maravilhosa. Eu não aguento, eu faço tudo errado. Eu faço tudo errado. Mas ela é pititica ainda, né? Eu prometo melhorar. A gente tem que melhorar. Imagina, é assim que funciona. E você, Ana? O que tem para recomendar para a gente hoje? Olha, eu vou recomendar o livro Mamãe, o que é sexo? Da Lilian Macri, que é um livro para os pais sobre sexualidade na infância. Traz um pouco de teoria, traz algumas dicas. Livrinho fininho, simples, gostoso. Vou recomendar o Pipo e Fifi, sobre prevenção de abuso sexual infantil. Livro para criança. E tem um site, tem vídeo. É da Carolina Arcari, é muito legal. Vocês podem acessar o site do Pipo e Fifi, que é o www.pipoeffi.org.br. E vou recomendar um filme, já mais antigo, mas maravilhoso, que é o Billy Elliot. Que é a história de um menino que quer ser perino. E aí aparece todo o conflito do pai, pai machista, como é que pode esse menino querer ser bailarina? Um filme lindo, sensível. Não sei se está aí disponível nas plataformas de streaming, mas é muito legal. Billy Elliot, vale a pena assistir. Olha, eu queria recomendar... Eu queria recomendar o canal da Lena Vilela. A Lena Vilela é uma educadora sexual, é bem militante da causa. Ela fala de um jeito muito para pai e mãe entender como conversar com os filhos. Ela tem um blog, um site, que é www.lenavilela.com.br e tem um canal no YouTube, que é o Barra Lena Vilela. Eu gosto muito dela. Eu acho ela muito assim... Eu amo ela. Fala sobre sexualidade com uma naturalidade, né? Parece que qualquer conversa vai ser fácil, ouvindo ela falar, né? A Lena é minha amiga pessoal. E a Lena, ela foi uma das fundadoras do Instituto Kaplan. E eles produziram vários jogos didáticos para adolescentes muito legais. Ela é muito, muito preparada. Gosto muito dela também. E eu queria também, fazendo um jabazinho, recomendar esse dossiê da Super Interessante, Como Explicar o Mundo para as Crianças, que eu que produzi, fiz, editei esse especial, e ele é super legal e passa por muitas questões do mundo da criança, desde porque o céu é azul e passando pela parte do corpo e dos relacionamentos, de onde a gente vem, por que eu tenho o Pipi e a minha amiga perereca, por que o meu amigo tem dois pais. Então, é uma revista muito completa sobre isso, que pode ser comprada pelos canais digitais da Editora Abril e algumas matérias já estão disponíveis e liberadas para o consumo gratuito na internet. É muito legal, modéstia à parte. Recomendo Como Explicar o Mundo para as Crianças. Tati, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigada a vocês, adorei, aprendi muito. É um prazer. A gente pode encontrar no Calcinha Larga, no podcast Calcinha Larga, toda semana na Folha de São Paulo. Duas colunas que você tem agora na Folha? Eu tenho a coluna e tenho uma coluna de resenha, que eu dou dica de livro com até 200 páginas, que chama É Coisa Fina. Onde mais, Tati? Livros, muitas coisas, né? Ah, e vai ter um podcast, que eu vou lançar outro podcast, eu virei a louca dos podcasts. Menina, a louca dos podcasts. Não sei que não dá conta. Nossa senhora, só de pensar já cansei. Inclusive, eu já super quero convidar a Ana Canosa. Ah, obrigada. Que é um podcast chamado Meu Inconsciente Coletivo, que basicamente é uma sessão de terapia minha aberta, e eu fico falando minhas neuroses, e sempre tem um psicanalista convidado. Pra te analisar? Pra me analisar. Eu quero fazer um desse também. Ah, não é dito. É uma sessão minha aberta, mas é claro que essa é a pedra de fundo pra falar de vários assuntos. Gente, mas vai ser muito bom isso. Vai ser divertido. Que legal, hein? Pra quando, Tati? Prédio, é 5 de fevereiro. Ai, que ótimo. Muito legal, parabéns. Obrigada. Então, só que a minha parte vai ter que ser de sexo, gata. Óbvio. É o que mais queremos. Dúvida. Ai, que ótimo. Muito bom. Ana, a gente se vê no próximo episódio do Sexoterapia, que vai falar sobre adolescência. Até lá. É isso aí, a gente se vê. Até lá. Siga a Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colavitch. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho